E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje, a quarta parte da introdução do Gloomhaven Digital. Essa parte do jogo é aquela que você... não é um tutorial, né? Você vai realmente aprendendo como que o jogo funciona e aprendendo todos os personagens até você chegar na versão inicial do jogo, onde você vai escolher com quem você vai jogar, escolher pra quais missões você quer ir, equipar, upar os seus personagens, enfim, começar a usufruir do jogo como ele merece. Então, se você chegou agora, já tem três episódios anteriores aí pra você curtir e ver como funcionam os outros personagens, porque hoje tem personagem novo. Antes de ir pro vídeo, eu quero agradecer a todos os apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você quer se tornar um, é só ir no PicPay e procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que todo mês tem sorteio pra quem é apoiador do canal. E aos nossos patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja física e virtual na Tijuca. Então, você pode entrar no site, comprar, que o Lucas vai embalar bacaninha e enviar pra você em qualquer lugar do Brasil. A Turnos, que faz a bolsa que eu sorteio mensalmente pros apoiadores aqui no canal, porta-dado de couro, camisa, caneca, um monte de coisa legal relacionada a jogos de tabuleiro. E a Grunera 3D, que imprime um monte de componentes pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, curte e compartilhe pra ajudar a divulgação. Beijo, forte abraço, se sair de casa usa máscara, até mais. A Tijuca vai fazer um tutorial da parada. Consume A e Senaments 2, Augments. Freezing, nova, ataque. Keeping many bandages as you can. Survival of how to use of the jump moves. Escape. Escape. Tá. Tem. Tá, então esse Freezing aqui. E a Movie Jump. Caraca, essa aqui fica uma foto maneira, né? Eu vou dar um print nessa parada aqui. Vou dar um print nessa parada aqui. Bloom Haven. Vamos lá, acho que é isso, acho que é isso. Epa, 21 aqui. Tá, então é isso aqui. Isso aí, confio no ataque na galera toda. Só que eu não sei por onde que eu fujo, né? Por onde que eu fujo? Eu não sei por onde que eu fujo. Será que é pra cá? Será que é pra cá? Acho que é pra cá, né? Acho que é pra lá. É isso. Tá achando muito fácil. Esse símbolo. Errei alguma parada. Errei alguma parada. Onde que tem esse símbolo de Ice? É, pra consumir. É, só vai, roda, 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 bainhos e tchau. Beleza. Mas, aonde tá essa parada? Aonde que tá essa parada? Ah, tá aqui, ó. Não, beleza... Consume Ice to Power para Frozen Nova A seleção do bagulho? Ah, tá! Mas onde está o Ice Element aqui? Eu vou consumir aqui do lado. Deve ser isso, eu clicar para consumir ali o bagulho, mas deve ser isso. Continua... Consumir... Agora eu estou bolado... Consumir... Ele não faz o ataque mais? Faz... O bagulho está consumido, beleza... Continua sobrando dois... Continua sobrando dois... É isso... Não tem o que fazer... Fica tão imobilizado, porra... É isso... É isso... É isso... É isso... Beleza... A habilidade está ensinando a usar os elementos... É isso... 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 todos os bancos de cartas beleza kill the remaining bancos de cartas guardes beleza todos os bancos de cartas so that you can finish this dance cara e 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